O NUMAL, uma história onde a mocinha se torna vilã devido ao sentimento de vingança e a lei do retorno é cobrada. No capítulo anterior, obstinadas a descobrirem o endereço do pai de Luísa, Lucrécia e Tereza não medem esforços, nem que pra isso Rita tenha que sofrer uma ameaça. Não faça perguntas, só quero que você me passe o endereço, dê um jeito de pedir pra Luísa e depois passe pra mim. Faça isso, se não fizer, você estará no olho da rua. Fique agora com o capítulo de hoje. Ok, dona Tereza, darei um jeito de pegar o endereço com a Luísa, concordava Rita. Só não entre em detalhes, se acaso ela ficar curiosa, dizia a governanta receosa. E nem darei, porque nem eu sei, só sei que eu não quero ficar desempregada, dizia Rita. Sabe a decisão, mocinha, dizia a governanta. Rita se incumbia de falar com Luísa, que ficava ressabiada pelo interesse da madame e a governanta pelo pai dela. Porém, a jovem passava o endereço para que Rita não perdesse o emprego. Tomando café, toda a família reunida, Malcorelli dizia que iria buscar uma amiga, cujo também seria sua secretária pessoal, para morar na casa. Mal sabiam todos quem é que voltaria para a mansão. Tempos depois, Lucrécia e Tereza, misteriosamente, diziam que iriam sair, pois já estavam com o endereço que Rita havia passado para elas. Todos ficaram curiosos, mas ninguém se atreveu a perguntar aonde é que elas iriam. Lucrécia e Tereza partiam rumo ao interior de São Paulo. Elas iriam fazer uma surpresa para o velho Nestor. A madame e a governanta enfim chegavam com o chupé até o endereço. As duas então batiam palmas para serem atendidas, pois Dona Elza estava na área de serviço da casa, lavando roupas. Escutando as palmas incessantes, Dona Elza tirava o lenço da cabeça e saía para a frente da casa, deparando-se com duas mulheres, que no momento ela pensou que fossem vendedoras de porta. Mal sabia ela que as duas mulheres foram amores do passado de seu marido. Lucrécia e Tereza apresentavam-se para Dona Elza. Lucrécia explicava que não era só patroa, mas também era uma grande amiga que queria muito rever o amigo Nestor. Dona Elza então recebia as supostas amigas de Nestor, porém estava cabreira. Dentro da casa, sentada no sofá, Lucrécia perguntava sobre Nestor. Dona Elza respondia que o marido tinha ido à venda comprar uma cervejinha, que logo estaria de volta. Dona Elza retirava-se da sala para oferecer um cafezinho às megeras, que para não fazer desfeita, aceitaram. Bem discretamente, a madame e a governanta trocavam olhares, reparando na casa e em Dona Elza, que estava bem à vontade, com roupas simples. Elas conversavam com a dona da casa, contando que vieram da região dos jardins para rever o amigo. Dona Elza ficou encucada. Como elas sabiam o endereço? As espertas mulheres desconversavam e novamente perguntavam sobre Nestor, que estava custando a chegar. Seu Nestor chegava em casa e tomava um choque, deparando-se com Lucrécia e Tereza. O velho soltava da mão a garrafa de cerveja, que se espatifava no chão. Dona Elza não entendia nada e pedia desculpas para as convidadas, que olhavam para seu Nestor com muito ódio. Dona Elza limpava o chão. Nestor, muito surpreso, perguntava. Vocês, o que estão fazendo aqui, como me descobriram? Você não mudou nada, hein, Nestor? Ainda com essa sua pinta preta no canto dos olhos. Dizia Tereza. Está surpreso há quanto tempo. A última vez que nos vimos foi naquele lado, lembra-se? Relembrava Lucrécia. Dona Elza franzia a testa e se metia na conversa com uma esmagadora desconfiança. Que passado é esse de vocês e o que vocês querem? Esse homem foi no passado o namorado de nós duas? Respondia Lucrécia. Namorado? É verdade, Nestor? Perguntava Dona Elza. Sim, Elza. Mas foi há quase trinta anos, uma história antiga. Não sei como essas duas me descobriram aqui. O que vocês querem de mim? Sabe, Dona Elza, o seu marido no passado cometeu uma grande covardia, dizia Tereza. Que covardia? Vamos, desembuchem. Que mistério vocês têm no passado? Que segredo vocês escondem? Queria saber, Dona Elza. Esse seu marido foi um grande covarde. Ele me abandonou. Se não tivesse dado no pé, eu não teria o passado tão terrível a esconder. Contava Lucrécia. Que passado terrível. Tem mais coisas que eu não sei, quis saber, Dona Elza. O que aconteceu, aconteceu. Já não vem mais ao caso. Só quis vir até aqui para ter o gostinho de te dizer o quanto você errou no passado comigo, Nestor. Dizia Lucrécia. Eu errei sim, eu admito. Eu fui um covarde. Não tive coragem de enfrentar os teus pais. Agora responda-me. Vão me crucificar por essa minha covardia do passado até quando? Até sempre. Respondia Lucrécia com muita raiva. Meu marido errou sim e feio. Mas agora chega, né? Vão embora vocês duas, por favor. Vão embora. Tocava Dona Elza. Sim, é melhor vocês irem embora. Vão embora daqui. Vão embora, vão embora. Dizia Nestor. Lucrécia e Tereza olhavam uma para a outra e enfim resolviam ir embora. Obrigada pela receptividade, ironizava Lucrécia. Vamos, madame, pedia Tereza. Sim, nós vamos embora. Quero perguntar só uma coisinha. Faça sua pergunta, Lucrécia. Dizia Nestor. Vocês têm filhos? Tenho sim. Uma filha que está tentando a vida de modelo. Minha filha é linda. Chama-se Luísa. As duas megeras se olhavam. Dona Elza e seu Nestor não entendiam. O que está vendo? O que está vendo? Perguntava seu Nestor. É, querendo saber. Vocês ficaram tão estranhas, ficaram mudas uma olhando para a outra. O que está vendo? Acreditem se quiserem. A filha de vocês foi minha empregada. Parece que o sonho dela de se tornar modelo foi em vão. Como assim? Do que estão falando, Lucrécia? Ela mandou um WhatsApp dizendo que estava morando na casa do dono da agência, que é uma família que está tratando muito bem dela? Contava seu Nestor. Ela mentiu para vocês. Talvez com vergonha de ter dado com os burros na água. O que aconteceu realmente é que ela foi enganada por um ligarista que a deixou na rua da Amargura. Contava Lucrécia. Meu Deus! Bem que eu estava com um aperto no coração. Nossa menina está precisando da gente, Nestor. Não se apavore, minha Elzinha. Apesar do que aconteceu, nossa filha está trabalhando na casa da Lucrécia. Vocês não entenderam? Eu disse que a filha de vocês foi minha empregada. Agora não é mais. Contava Lucrécia. Como assim? Ela está onde? Por que não está mais na sua casa? Perguntava Dona Elzinha. É que ela pediu a conta. Não aguentou muito o serviço e foi trabalhar em outro lugar. Omitia Lucrécia. Mas que lugar? Perguntava seu Nestor. Ah, eu não sei, mas fiquem tranquilos que ela entrará em contato com vocês. A filha de vocês é uma menina adorável. Foi uma pena ela ter saído da minha casa. Quero que ela concretize o sonho dela, porque ela é uma linda moça. Dizia a pérfida Lucrécia, com muita falsidade, trocando olhares com a governanta. E como vocês descobriram o nosso endereço? Como sabiam que eu era o pai de Luísa? Quis saber seu Nestor. Ah, obras do destino. Mas não vem ao caso. E o endereço ficamos sabendo através de uma amiga dela, que nos passou. Contava Tereza. Vamos ter que entrar em contato com a Luísa Elzinha. Ela vai ter que contar tudo o que aconteceu na vida dela. Há tempos ela anda omitindo muitas coisas e nem nos manda mais notícias. Ah, mas ela vai ter que nos explicar esse descaso com a gente, pois afinal de contas somos os pais dela. Nós a amamos. Dizia Elza. Bem, espero que tudo se resolva. Finalmente vamos embora. Vamos Tereza. Patroa e governanta despediam-se do casal que estavam preocupados com a filha e estava despedindo-se da amiga para morar com o futuro namorado na casa onde foi esposa. Com a mala pronta, a jovem Luísa entrava dentro do carro de volta rumo à mansão. Marco Aurélio e Luísa conversavam durante o trajeto sobre suas vidas. Os dois não escondiam nada. Conversa bar e conversa bem, Luísa contou para o jovem rico que foi empregada da família dele. O rapaz ficou preso. Não acreditava que estava interessado na ex-empregada de sua família, porém ele perguntava por que foi que ela saiu da mansão. A jovem pensativa acabava contando que não se adaptou na casa devido às muitas exigências. Luísa temia que Marco Aurélio descobrisse a verdade e foi muito omissa nos seus relatos. Marco Aurélio segurava na mão da Bela Morena, assegurando-a que ela voltaria para a mansão como hóspede e secretária dele, não mais como uma empregada doméstica. Luísa não imaginaria que voltaria para casa, onde foi humilhada, maltratada e esforraçada. Literalmente, o destino estava a seu favor. Bem apaixonado pela jovem, o rapaz não parava de elogiá-la. Luísa ficava meio encabulada diante do moço. Tudo estava a favor da Bela Morena, que mais tarde iria maquinar um ousado plano de vingança, pois na mansão ela iria desafiar a todos que começassem a destratá-la. E sem dúvida alguma, ela iria enfrentar uma parada muito pesada pela frente. Lucrécia, Tereza, Andréia, Olavinho e companhia. Mas ela iria ter aliados. Senhor Olavo, Renata, Robson, Rita, Tássio e o apaixonado Marco Aurélio. O casal, enfim, chegava na casa. Todos ficaram surpresos com a chegada da jovem. Todos sabiam muito bem quem era a moça. Alguns faziam perguntas. Como foi que se conheceram? Onde foi que se viram? O rapaz contava a verdade, também dizendo que estava apaixonado pela Bela Morena, que sorria explicitamente. Senhor Olavo estava boquiaberto com a peça que o destino pregava. Mas quem iria ficar muito surpresas mesmo eram a Lucrécia e Tereza, que estavam prestes a chegar. Olavinho também avistava a moça, que estava na companhia do irmão mais velho. O gótico não a encarava. Rita descia as escadarias da casa com um balde e um rodo. E deparava-se com Luísa, que logo a abraçava. Rita, porém, já estava a par da volta da amiga. Estava felicíssima por sua volta. Marco Aurélio pedia para a jovem Rita acomodar a amiga em algum quarto de hóspede. Luísa retirava-se da sala de estar, pedindo licença. Os demais conversavam com um rico rapaz a respeito da sua atitude de ter trazido uma jovem que ele mal conhecia direito. O rapaz falava em alto e bom som que estava apaixonado por Luísa e que estava com pena da moça, que vivia numa situação difícil. Por isso que ele teve a audácia de convidá-la para ir morar na mansão e ser sua secretária. Alguns ficaram abismados com a repentina paixão do rapaz, mas relevaram. No fundo, Marco Aurélio sempre foi assim. Mergulhava de cabeça nos relacionamentos sem pensar nas consequências. Seus namoros nunca foram sucedidos. Sempre se decepcionava. O seu último relacionamento foi com a possessiva e ciumenta Andréa. No começo tudo eram flores, mas depois ele foi enxergando o tipo de relação que vivia com a garota. Com muito custo, ele terminou o namoro com ela que nunca o esqueceu. Virando a página dessa sua vida, agora ele mergulhava de cabeça e de todo o coração num novo relacionamento. Mal sabia ele que consequências esse namoro poderia causar. Uma relação que teria muitos empecilhos e tempestades conturbadoras. Por muitas coisas, ele teria que passar para viver uma linda história de amor com Luísa, que no momento não correspondia da mesma forma, mas tinha um carinho muito grande pelo rapaz. Sem mais delongas, o riquinho pedia o consentimento do pai para a jovem ficar na casa. Senhor Olavo não pensou duas vezes. Como ele venerava o filho, deixou sim que a jovem Luísa ficasse na casa. Mas a única que não iria concordar era a toda imponente Lucrécia, pois ainda por cima, o filho estava apaixonado pela filha do homem que a abandonou. Uma situação super difícil. Mas que mistérios seriam esses além desse abandono? Imaginar que o filho estaria interessado pela jovem odiada fulminantemente por ela seria a morte. Marco Aurélio não estava nem aí pelo que sua mãe poderia achar. Estava feliz e apaixonado. E por Luísa, ele seria capaz de mover céus e montanhas por esse amor. Renata, super curiosa, perguntava para o irmão qual tinha sido o motivo do porquê Luísa saiu da casa. O rapaz respondia a versão que a moça tinha contado para ele. Todos com o coração na mão e principalmente Olavinho, aliviou-se por Marco Aurélio não saber de tudo. Mas também encucavam-se. Como uma moça que se dizia injustiçada, até agora não fez justiça. O rapaz então retirava-se da sala para ver se a jovem Luísa estava sendo bem tratada. Chegando até os aposentos da jovem, ele encontrava a amada no maior bate-papo com a amiga Rita. O rapaz com a porta entreaberta pedia permissão para entrar. Posso entrar? Pode entrar, Marco. Afinal, você é o dono da casa. Dizia Luísa. Não é porque sou o dono da casa que tenho o direito de invadir sua privacidade. Retificava Marco. Desculpe. Não queria ser indelicada. Desculpe-me. Esqueça. Só vim verificar se a Rita está te tratando bem. Você está cuidando bem dela, né, Rita? Perguntava Marco. Pode deixar, Marquinhos. Se depender de mim, Luísa está em boas mãos. Pode ficar sossegado. Asegurava a musa. Bem, agora vou deixá-la sossegada. Qualquer coisa que precisar de mim, Luísa. É só me chamar. Dizia gentilmente o rapaz. Marco, obrigada por tudo. Obrigada por me amar. Prometo que vou correspondê-lo. Dizia Luísa com muita gratidão. Marco Aurélio sorria envendecido e retirava-se do recinto. Nossa, Luísa. Não posso imaginar. O Marco Aurélio está caído aos seus pés. Não posso imaginar como sua vida dá tantas voltas. Dizia Rita, surpreendida. Nem eu posso imaginar, Rita. Tudo está acontecendo para mim. Você está apaixonada pelo Marco? Para ser sincera, não na mesma intensidade que ele. Mas estou gostando dele, sim. Sinto um carinho enorme por ele. Quem sabe me envolva intensamente por ele. Só o tempo poderá responder. Com certeza, vocês dois serão muito felizes. Agora me conte. Como foi que o destino uniu vocês dois? Luísa contava tudo para a amiga, tintim por tintim. Ele sabe do que aconteceu com você nesta casa? Perguntava Rita. Então, por enquanto ele não saberá de nada. Depois que concluir o meu plano de vingança, ele ficará sabendo. Eu queria te dizer uma coisa, Luísa. Diga que nada será fácil para você. A partir deste dia, você terá que transpor muitos obstáculos para conseguir seus objetivos e sua felicidade. Fique ciente disso. Eu sei, Rita. Estou ciente disso. Apesar de tudo que já passei nesta minha vida, enfrentarei tudo o que vier com muita garra. Sabe, Rita, estou me sentindo mais forte. Nada e ninguém vai me oprimir. É assim que se fala, Luísa. Não podemos deixar os opressores reinarem. Neste mundo, muitos amargam uma tristeza escondida por estarem constantemente engolindo sapos e largatixas, com medo de demonstrarem que têm suas razões. Dizia Rita com sábias palavras. Você vai ver, Rita. Vou desafiar meus inimigos com muita força e determinação. E o plano de vingança, hein, Luísa? Quando é que vai bolar e colocar em prática? Breve, muito breve, Rita. Estarei com tudo planejado. E aí executaremos o plano. Sabe, a Lara e mais Beto, um amigo dela, são meus novos aliados. Que bom, amiga! Essa corja logo terá o que está precisando. Só fique imaginando a cara das megeras quando elas encontrarem você novamente nesta casa, ainda por cima morando em quarto de hóspedes, como uma convidada especial. Para ser mais específica, como membro da família. Falar nas jararacas, onde elas estão? Você não se lembra que eu peguei um endereço com você? Elas estavam aflitas querendo saber o endereço do seu pai. Que diabos elas querem com meu pai? Que mistério elas têm com meu pai? Eu não sei o que essas mulheres escondem. Elas têm uma ligação muito forte com seu pai. Não sei o quê. Só sabendo para descobrir. Ah, mas eu vou descobrir com meu pai. Aliás, eu preciso ligar para eles. Eu não dei mais satisfação da minha vida. Eles devem estar preocupados. Isso é, se elas não contaram alguma coisa sobre mim, né? Não sei. Pode ser que elas contaram, sim. Mas, enfim, para a alegria geral da nação, todos estão contentes que elas estão longe. Por enquanto, né? Por isso estamos aqui. Eu e você, batendo esse papinho. Que ótimo. Sabe que estou ansiosa para rever a cara dessas duas? Dizia Luísa. Tá brincando, Luísa? Estou falando sério, amiga. Quero desafiá-las com o meu olhar. Quero peitá-las como eu peitei o Olavinho. O sacana não me encarou. Você acredita? Acredito sim. Ele, no fundo, ficou intimidado com sua presença. Ficou acuado. Se sentiu acusado pelo que fez com você. Temo muito por ele, sabe? Mal sabe ele que vai pagar pelo que fez. Não só ele, como aqueles outros dois também. É. A lei da vida é assim. É a lei do retorno. É tomar lá da cá. Aqui se faz, aqui se paga. Vou destruir todos que me maltrataram, Rita. Engança às vezes, Luísa. Tem seus sabores amargos. Espero que você não se decepcione com esse seu objetivo. Por que está dizendo essas coisas agora, Rita? Quer que deixe tudo de ruim que eu passei para trás? Perguntava a Luísa. Não estou dizendo isso, Luísa. Justiça tem que ser feita. Às vezes, há pessoas que entram num círculo negro e acabam se sentindo como as pessoas que estão dentro deste círculo. Está entendendo o que estou querendo te dizer? Está me dizendo que posso me sentir mal com tudo isso que irei fazer? Que vou me machucar? Que a vingança tem seu lado negativo? Eu sei que a vingança não é uma coisa de Deus. Mas é a única maneira de eu me sentir bem, entende? Apesar das consequências que poderá me acarretar, vou me sentir com o dever cumprido. Eu entendo sim, só que para ser objetiva, uma das consequências que você poderá sofrer com tudo isso, é você se apaixonar intensamente por Marco Aurélio e ele descobrir que você o usou para seu intuito de vingança. Pensou ele te dar um fora, decepcionado com você por ser uma vingadora, por ter usado ele? Pior ainda, descobrir que você aproveitou do sincero amor dele para conseguir obter o seu plano de vingança? Ele não te perdoará, amiga. Vai te incriminar. Você sofrerá muito com tudo isso. Pare de me martirizar, Rita. Eu não quero pensar nestas coisas. Está bem, não está mais aqui quem falou. Deixa eu cuidar logo, senão a migéria da Teresa chega. Rita, o que foi? Você vai me ajudar ainda no meu plano? Claro que vou. Apesar de tudo que eu disse a você, continuarei sendo sua aliada. Tempos mais tarde, todos estavam almoçando. Luísa estava ao lado de Marco Aurélio, degustando as delícias da mesa. Neste momento, quem chegava? A toda poderosa Lucrécia Beltrano e a governanta Teresa, que se surpreendiam ao verem Luísa na mesa almoçando com todos. Lucrécia e Teresa arregalavam os olhos perplexas. Elas não entendiam o que estava acontecendo. O que a Luísa estava fazendo de volta na casa. O que ela estava fazendo com a família da casa. Lucrécia então pedia explicações pela presença da moça, que dava um sorrisinho muito sutil e dizia Estou contente por voltar. É um prazer revê-la, dona Lucrécia. Aguardem as emoções para o próximo capítulo. Aguardem as emoções para o próximo capítulo.